A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegamos o resto do corpo da sua mulher, espírito. Mostre essa magia que você prometeu. Ah, minha doce Gulvig está completa. Venha, querida Gulvig. Desperte, ó poderosa Gulvig! A CIDADE NO BRASIL Evne o Carbizhast. Ela disse que vai honrar nosso pedido. E de Fagnal. E nos reunir. E... Muda! Você estava certo. Tá, pode falar. Eu avisei. Eu avisei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL